Dame tu cocita Eu quero tchuchacha Já cantei barabara Já cantei bere bere Já cantei o tchucha-cha Pra você fizer lê lê Transcrição e Legendas por Quintena Carta S.A.B.O.I. Se inscreva no canal. Eu quero tchua 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 tch Eu quero chat, 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 chat Já cantei barabara, já cantei berê berê Já cantei o chat, chat, pra você pis merê leer Unhas Música Música Música